Boa noite a todos. Dando início agora a coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará e América Mineiro com o professor Lutti Gonzalez. Boa tarde, Lutti. Danilo Queiroz, do Futebolês. Lutti, o que você achou que hoje faltou à sua equipe? O que você entende que foi aquilo que a sua equipe necessitava ter para ter hoje um melhor resultado do que a derrota por dois a um? Boa tarde a todos. Acho que novamente a gente tomou um gol por detalhes. Infelizmente estamos tendo essa sequência de golos sofridos e que nos avaliam psicológicamente durante um momento do jogo que a minha forma de ver estava controlado. Sabíamos que o rival não ia aceder a esse espaço, essa postura, essa intenção do jogo e não jogando em casa, tentamos ejercer uma pressão com jogadores que que estavam que estavam frescos, que por aí não haviam jogado na na quarta-feira e e não conseguimos. Saímos com uma derrota, na segunda parte se viu outra postura, se viu outra determinação, mas infelizmente nos encontramos em uma situação delicada, onde temos que continuar trabalhando, onde todo mundo é homem para votar a cara, porque representamos uma grande instituição e a gente não não pode deixar-se avaliar por este momento, senão saber que quarta-feira a gente tem um novo desafio para voltar para a vitória, que é o que mais precisamos. Lúcio, aqui, Horácio Neto, do Jornal Povo e também da Rádio Povo CBN, prazer estar falando com você. Lúcio, o próximo jogo do Ceará também será em casa contra a equipe do Goiás. Hoje, nítido para quem estava aqui, que o público foi bem menor do que normalmente o Ceará apresenta. O clima também foi muito hostil, teve vaia direcionada a jogadores, teve vaia durante a partida. O quão difícil foi atuar aqui hoje e o que é que você espera da torcida para o próximo confronto de quarta-feira? A gente sabe que o torcedor se manifesta, está em todo seu direito, é fiel ao clube e nós somos profissionais, tanto nós como os jogadores também, e sabemos que em um momento de dificuldade essas coisas vão acontecer. Obviamente que pedimos o apoio porque eles fazem um papel fundamental para nós, sobretudo jogando em casa. A gente sentiu essas vibrações nos primeiros jogos que me tocou aqui estar. Eu sei que é um momento difícil para todos, mas como falei ao princípio, só se sai desta situação com a união de todo mundo e obviamente que o torcedor faz um papel fundamental nesse aspecto. Boa noite, Lúcio. Alguns jogadores importantes, como o Jô, o Vina, começaram a partida de hoje no banco de reservas. Eu queria saber o motivo dessa opção, se foi desgaste, se foi alguma outra situação, e o que você imaginava para eles entrarem no segundo tempo que poderia ser feito. Além da beira do gramado, observei muito você falando para o Jô, principalmente depois do pênalti, vamos Jô, vamos, querendo mais, talvez tentando motivá-lo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, são decisões que você toma, você estava aqui para isso, obviamente que são decisões que são tomadas com avaliações também, como falei ao princípio, a gente tentou botar um time por aí com mais frescura para tentar essa pressão que a gente havia exercido por aí com o jogo contra Santos aqui em casa, por momentos conseguimos, tomamos um gol que nos dificultou, obviamente, e eles são jogadores importantes, no momento de errar um pênalti, qualquer jogador sofre um pouco esse momento, e minha vontade era justamente de motivar, como faço sempre com todos. Aqui não há culpados, o único responsável de tudo isso que a gente está vivendo sou eu, e como sempre falei, a gente só sai desta situação trabalhando. Lúcio, boa tarde. Boa tarde. Você não estava aqui, mas sabe o que passou, o que teve no início da temporada, no início e no meio, eliminações dos pênaltis, foram três, e o Ceará vem vivendo muito essa questão, esse drama da questão do pênalti, eu já perguntei para o Mendoza em uma entrevista coletiva, quem era o batedor oficial do Ceará, ele falou que era o Vina, e aí se o Vina não se sentisse à vontade, outro jogador que tivesse a confiança poderia bater, e eu te pergunto, quem é de fato o cobrador oficial, até o próprio Mendoza já cobrou cinco, fez cinco cobranças no ano, fez cinco gols, mas não bateu, foi o Jô, a gente sabe que o Jô é um cara experiente, vivido no futebol, mas eu queria que você pudesse falar sobre essa questão do pênalti, se você decide antes do jogo, se isso é trabalhado no treinamento, quem é de fato o cobrador oficial? A gente treina muito pênaltis, e de fato, quando a gente faz a bola parada, ficam vários batedores fazendo uma sequência de treinamentos de pênaltis, depois são eles que decidem em campo, a gente vota três, sempre, três designados, e são eles, dependendo da situação, do momento do jogo, quem assume a responsabilidade, como você falou, infelizmente, só erra quem bate, e a minha época que me tocou ser jogador, também bati, também errei, mas como falei a gente treina, treina muito, mas hoje não tivemos a sorte de poder convertir. Lúcio, como é que você observa a situação desse momento do Ceará? A rodada ainda vai terminar, os outros jogos vão acontecer, existe uma possibilidade do Ceará, inclusive, fechar a rodada na zona de rebaixamento, aí o Ceará tem nove jogos pela frente, como você falou, o próximo ainda em casa, dos nove serão cinco fora, serão quatro em casa, tem que você fizesse uma análise desse momento do Ceará e o quanto psicologicamente precisa ser feito, o que precisa ser feito para que a equipe possa superar o momento, embora que não esteja ainda na zona de rebaixamento, talvez não caia, mas eu só quero te dizer por que estou falando da questão psicológica, a gente sentiu que em alguns momentos em campo, o time sentiu essa situação, e entra em campo no próximo jogo, talvez com essa pressão. Mas a pressão sempre existiu, em um clube grande, a pressão sempre existe, já seja quando os resultados não acompanham como nós vimos tendo, quando você ganha e está na parte de cima, a pressão por querer vencer, psicologicamente, a gente trabalha e eu posso opinar e preparar esse jogo de quarta-feira, como fizemos hoje, sabíamos que tínhamos uma decisão, infelizmente, não sabemos com o resultado, quarta-feira, a gente se vai preparar da mesma forma, sabendo que e pedindo para a nossa torcida apoiar durante o jogo, que eles façam um papel fundamental, depois, obviamente, com o desempenho do time, eles depois terão sua análise também, sua postura de se manifestar, mas se a gente consegue, como falei, todos juntos, todos unidos, levar esse momento, esse jogo tão importante de quarta-feira, não tenho dúvida que um resultado positivo vendrá. Lúcio, aqui, você vem de semanas livres para treino, recentemente, teve até três semanas praticamente livres para treino, para esse jogo contra o América, teve apenas um dia praticamente de preparação e o próximo jogo também vai ter poucos dias, se não me engano, três ou dois dias de preparação, como é que vai ser, Lúcio, para preparar essa equipe, efetuar as mudanças, planejar o que tem que planejar em períodos tão curtos agora? É momento de se recuperar, como falamos recién, o jogo de quarta-feira já começa hoje a ser preparado, ver como se recuperam os atletas que participaram, e depois tomar decisões, tentar montar o melhor time possível, saber estudiar o rival também, o rival vem com a mesma dificuldade, é o calendário brasileiro, que a gente sabe e conhece, e não dá para reclamar, senão recuperarse e prepararse bem para a quarta-feira. Obrigado a todos, obrigado, professor. Obrigado, boa noite. e aí Obrigado.